Está acontecendo nesse exato momento o primeiro sorteio em produtos RDN aqui na RDN Distribuidora. A gente vai acompanhar de pertinho como é que vai funcionar esse sorteio. Agora vai! Um, dois, três... Já vai! Alegre! 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 Está completo aí! Está completo? Está no jeito aqui. Quem foi o ganhador? Rosivan Andrade. Rosivan Andrade. Vamos fazer a ligação para o homem. Final do CPF dele, 982, 55. Final do telefone, celular, 2813. As compras têm que ser... Tem um limite mínimo para as pessoas participarem dessa promoção para preencher o cupom? Sim. A gente trabalha com cem reais. Comprou cem reais, você tem direito ao cupom. Comprou mil reais, você tem direito a dez. É cumulativo. E, como eu disse, a partir de amanhã já começa a nova promoção, que é cinco mil reais também. Que esse sorteio, se não me engano, será no dia 23 de dezembro. Hoje, como você pode ver aqui, muitos participantes. Teve em média aqui de 15 mil cupons. E esperamos que para a segunda etapa, o cupom azul, que a gente consiga superar esse valor, esse número aí. A RDN fica localizada na Travessa Pedro Gomes, aqui no centro de Altamira, no sudoeste do Pará. Não deixe de participar. O próximo sorteio vai ser no dia 20 de dezembro. E aí